Olha que bom passe para a palinha, saiu Jumaleta, topo com obertura, gol! Gol! Golaço no São Paulo! Palinha número 9, um golaço no Maracanã! Que categoria do palinha, ele recebeu em condições legais, não estava impedido, o Jumal saiu, ele tocou por cobertura e fez esse golaço para o São Paulo no Maracanã! Olha a categoria do palinha, que frieza, que tranquilidade, ficou nervoso no lance o palinha? Nem um pouco, olha calma, a categoria, um golaço de palinha, gênio, gênio, gênio palinha! Não, 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 não! Roger, até colou! Tchau, tchau.